Fala minha rapaziada, Badarol na área e no vídeo de hoje rapaziada, vídeozão aqui no Formoso Rancho e hoje com visita, já vou mostrar o menino que está aqui fazendo visita e se você já está gostando desse vídeo já deixa o like, não peraí que isso aí é a introdução antiga, se você já está gostando desse vídeo não esqueça de estar se inscrevendo no canal, não esqueça de estar ativando o sininho das notificações, lembrando de estar deixando o like que o YouTube está entendendo, está recomendando para mais pessoas e lembrei de ativar o sininho das notificações e eu vou tentar trazer um horário fixo aí de vídeo para a gente sair tudo organizado e por mais que não notifique vocês saibam aí o horário certinho. E hoje presenta aí, diga aí seu nome, pai? Nele. E qual é o apelido? Aqui é do canal de Yoha, o nosso parceiro Capacete. E pipiu aí? E aí, galera? Gostasse do porno? Dá para dar um rolê ou não? Vai dar um rolê ou não? Vai dar um rolê ou não? Você já quer ir dia 26? Você quer ir nele? E aí? E aí? E aí? Pronto, vamos fazer assim, se esse vídeo chegar 5 mil likes, tá dado. Passei dia 26 para Cavalgada. Beleza? Ou é 26 ou é 26? Ou é 26 ou é 28 e você vai? É 26. Aí, 5 mil likes, divulga o vídeo. Aí. Manda para você se inscrever e deixar o like, vai? Vai, fala aqui para a galera, vai. Manda para a galera se inscrever. Se inscreva, ativa o sininho de notificação e deixa o like aí no canal do Badaró Vlog. Apenas. Tá vendo aí? É. Ó, e amanhã ele disse que eu vou dar um treino na égua dele. Vou cobrar, viu? Minha cruz, até aqui no vídeo, né? É para cobrar aí, ó. Aí, viu, viu? Pode cobrar no Chagandeira aí, né? É, mas vai, amanhã. Pronto, fechou. Amanhã... Tem que ter vídeo novo, né? Amanhã nós vai dar... Pera aí, safado. Amanhã nós vai dar um treino. E como é da cruza, fala. É, é, é. A cruza, eu prometi a cruza de susto. Ih, ó, eu aqui é o primeiro a ter a cruza de susto. Aí, é. O susto vai fazer um fio nele. Pronto, fechou, fechou. Quando ele... Quando ele estiver cobrindo, nós bota. Mas não é se fosse assim, né? Para você correr... Você vai ter que postar o vídeo amanhã. Vai, já está o vídeo. Não, esse não. Tu vai ter que postar o vídeo amanhã para não ficar sem vídeo. Fechou, mas vai ter. Toma a que tem já mesmo. Senão você fica sem correr. Vai para lá. Oxi. Tem que dar um capa. Tem que tentar. É, tem que dar um capa também. Ó, se ligue. Amanhã vai ser como? Amanhã... O treinozinho lá, certo? E susto quando estiver cobrindo uma égua. Tá dado. Aqui é o vídeo de prova. Aí. Se um dia o cara esquecer, você diz, olha aquele vídeo lá. Vou mandar para você até o link. Você bota assim. Fechou? Tem que dar um capa amanhã. É. Tá bom. Nós não vai dar não, mas... Tem que tentar. Nós dá uma lourada. Agora um capa nós não se garante não. É. Fechou? Fechou. É, deu certo. Se eu arrumar um animal, eu boto os tempos aí. Aí. Abrega. É. Aí, já decidiram já aqui. Na segunda era a polo fraco. Diga aí, conta aí essa história. Vai, conta aí essa história. Foi que eu tava montando num animal ali, numa égua branca. Aí eu fiz na minha cabeça o nome. Da era a polo fraco. Eu fui e botei. Aí a vez é que o Antônio botou lá. Aí o nome da égua de Guadaroche. Aí eu fiquei viajando, viajando. Aí eu fui no chagrandeiro e achei. Calpeou. Da era a polo eu. Aí eu fui e aparei. Não, mas podia deixar. Não era não? É, eu calpeou não. Podia deixar. A segunda era a polo fraco. É apenas. Então pronto. A gente tá esperando aí agora o montador, viu galera? Desse rapazinho aí. Diz que vai vir aí. Eu até tenho que falar com vocês a respeito do montador que eu não falei ainda. Ô pedra. Cadê que ia? Já já nós voltamos, viu? E aqui tá assim, oi. Vem carregado, né meu cumpade? Dois e meio. Oi. Tem um pouquinho. Diga aí, Bruno. Que ainda quando comem todo é massa. Agora quando começa a desperdizar. Rapaz, meu amigo ainda fica com raio. Não. O cara se mata com a faca. Cortando de pouquinho em pouquinho. Pra vir ele puxar dois talos e derrubar dez. Às vezes não é nem isso, sabe o que é, pô. É na diversidade. Porque do menos que é cavalo, do menos que é gente, é cavalo. Quantas coteadas aí... Não queria aquele pouquinho desperdiçado, né? Pois é. Égua. É. É ciuma aí, tá teu cabrão. Aí. Égua. Aí, você vai tomar, vou susto. Vai tomar no cabo. Bota ele pra lá no rodador. Ô Piu Piu, e o cabelo? Tá aprovado? Ah, tá melhor de que... Não faz cabelo mulher aí, pô. É. Volta aí, Piu e, Piu. Devagarzinho. Tem você devagarzinho. Tem você devagarzinho. Tem uns devagarzinho, né. Tragado. Tragado. E aí, já pensou a égua dar um voo, nipiu-piu? É de mim, minha guia. Tá ligado, né? Aquela parada lá do 5 mil. É. Se bater 5 mil likes, vai ficar rogada e me susta. Aí, se bater 5 mil likes, vai ficar rogada e me susta. Ô, porra, ó. Liga aí. Vou deixar o like, vai pagar a ajudar. E a família toda em sol, a família toda em sol, você tem que ferir. Tem sela ou não? Se não tiver, eu dou a minha. Minha parte eu vou fazer. Eu vou deixar a minha. Não, eu tenho. Pode rir, já vou dar selada. Viada, ó. Caralho, tipo, vai arrumar cada... Coscatinho. Coscatinho. É uma desafia pra ele derrubar o muro. Ah, derrubar o... Dá um capa louca lá no vaca-mato amanhã, na égua dele. Ei, arrumei uma carona aí. Amanhã? É, aí, aí. Na égua dele. Na qual? Na... Na égua dele. No reino. Vou até trazer minha perneira. Tem que dar o cabo, né? É, só faço até o cabo. Mas, Bruno, vai dar uma passadinha também ou não? Vai. Ah, agora sim. Vai. É isso que nem amanhã, né? Mas nós carregamos ele. É, nós carregamos ele de algum jeito. De todo jeito, né? Agora vamos no braço, que tem o... Segundo dele. Segundo dele. Segundo, com ele. Seu Romualdo forte aí, ó. Aí é um fecho. Boa. Aí é um fecho. Isso aí, porque seu Romualdo só passou só 30 segundos lá. Se ele passasse um minuto, hein? Não. Ia tirar o capim todo. Não foi nada. Oi. 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 Pi-a-a-ta-é pro bigolo. Oi, o bigor ridinho do baquete aí. Voltando agora, pipio. Vai. Voltando. Vai. Oi. 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 Pipe, quando ele vinha assim, você vem pra cá, você não vinha pra cá. Que é pra ele ficar só aqui, tá vendo? Aí, você disse que iria fazer academia pra correr, aí fica lá atrás dele, pega a pé. Pra ver quem cansa primeiro. Já vai ganhar atividade de hoje, Bada, agora real. É, aí é. Ô, eu tô pra fumaça. Tchau. 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 não passaram a perna não. Não, passaram a perna no pelo. Primeiro dia aí, com a rei, primeiro dia com a cela montado. Botaram o pelo do tanque, já saí do tanque montado, tá ligado? Antigamente era assim, não era, Romulo? É, botaram dentro do tanque, entre você e o cabrão. Ai! Juninho tinha um cavalo que eu esperava um satanás, só montar dentro do tanque. E não tem como ele pular dentro do tanque. Ah, e se o cara fosse cair, caia já na água. Cala inglês. E aí, minha rapaziada. Tá desculpando aí. Tá um brilhozinho, acho que é da capinha, viu? Aqui, meio manchado. Ração nova pra susto, certo? Já tá bem de notinha. Aí tá um pouco úmido ainda, mas foi o jeito. Pelo menos não tá pingando mais. E eu vou finalizar o vídeo, galera. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Manda aí pra todos os seus amigos. Lembrando que sempre depois que você exercitar seu animal, deixa o tempinho dele esfriar. Dê o banho pra tirar o suor. Muito importante não deixar o suor no animal. E se possível, deixa ele enxugar aí, antes de colocar na baia. Certo? Tá comendo a raçãozinha. Vocês estão ali esperando. E é isso, viu? Tamo junto. Valeu. E é nóis. Rapaz. Será se a gente tá... Vamos rapar um pouquinho? Será se... Será se estão acostumando mal? É, rapaz. Ô, Bruno. Bruno, tem um suco aí não, hein? Um suco aí. Aí também. Diga aí, diga aí. O cara dá o pé. Jogando dominó, olha. Olha. Vixe, meu pai do céu. Olha aí, seu pai estará vindo. Olha aí, Bianca. Ô, sim. Olha. Hoje nós tá a fuga. Dão dominózinho. Que bolo. É a sua vez, viu? É você aí, pô. Não é esse. Eu vou... Não, pera aí. Não joga não. Pronto. Fechou.